Fala galera do canal Pesca do Ovo Vamos aqui pra gravar mais um vídeo pra vocês Mais um desespero Ah, Deus seja louvado, né? Tá com a mão de fundo Isso aí leva mais um desespero Tá mais desespero Vou ralar a barata ali, galera Na frente ali, ó Mal chamado Costela É Trabalho daquilo Deus subiu e cumpriu Isso aí Deus abençoe nessa festa, né? Nosso dia, nosso trabalho Deus abençoe cada um, né? Os inscritos Cada um que Diversa e desespero Deus possa estar abençoando Muitamente Os inscritos aí E Estamos chegando aí no forral É E a gente desespero Estava pegando parte de peixe Pra mostrar pra vocês aí Aí, rapaziada Essa boia aqui, ó Essa boia aqui é o manzoar É do primudente aqui É do primudente aqui É do primudente aqui, ó Manzoarzinho pra lagosta aí Que a galera coloca aí Lá sai mais mais ali, ó Da espia, ó Tá bom, eu sei a liberar espia ali, ó Até manzoar, galera E aí, rapaziada Tá bom, eu sei a chamada pistela Chegando aqui no forral aqui, galera Tá bom, rapaziada 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 Prepara lá, abenço o pé Now abenço o pé Não abenço o pé Então eu fui atrás Olha o pé Olha o pé Cortei! 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 Tem a coisa na cama, ó! Ali é a carreira de Donos do Santo, galera, ó! Essa carreira aí... Furral! Ela tem 19 furral! Por enquanto! Mas ali, ó! Não sei que ali, ó! Não sei que aqui é o furral! Completo aí! Chegamos! 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 Graças a Deus chegamos, galera! Ó! Vamos fazer a nossa despesca aí! Que Deus nos abençoar, né? Vai tá pegando bastante peso enquanto tá mostrando pra vocês aí, rapaziada! É gostaria de ir, meu primo? Tá bom! Vamos lá! Batalha! Isso aí! Bota pro meu, ó! Matar dinheiro aqui! Matar dinheiro aqui! Marra no que você quiser aí! Cadê a tua mataria? Cadê? Cadê? Chegamos! Vou lá! Vou lá! Preparar a âncora! Pronto! Vai, rapaziada! Já vamos tirar o nosso tuchiqueiro aí! Nossa espada aí! Vamos encontrar vocês aí, velho! Fala alguma coisa, pô! Fala pra cá, pescata bom! Pescata saco! Pesce saco! Pesce saco! Pesce saco! Pesce saco! Pesce saco! Digo! Ela quer pegar o santo! Passando, lançando a lagoa! Também! Olha a lagoa aí, ó! Nossa aí! É a lagoa! É a lagoa azul! Pescecu! Eu vi um rabo nesses pés... desse que... aqui são! Pesce... Tem um baile bem aqui, um baile. Fica ligeiro! Em pressão é? É! Em pressão qe é! O bahia, não! Okay ou não! Arrra This aí é As beimas É, pega essa aí, eu vou pegar Rafa, eu vou pegar a mesa E aí, tá ficando igual Eu acho que vai ficar igual saco Você tá jogando com uma salrada? O barro de dois, hein, tu A boi rafa ia colocar Aê galera Olha esse chiqueiro Vamos dar salinha Vamos dar Tá mais interessante Salinha Aê 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 Cavalinho Cavalinho Vou mostrar outro peixe que interessante O peixe que parece que não faz de mim Aê Aê Vamos mostrar O que é isso? É o peixe que parece que não faz de mim A comparação Mas a curuca tá mais gore do que ele Olha A curuca A curuca A pescada igual A pescada igual A pescada igual A pescada igual Tá Tá A pescada igual É esse aqui ó Pego A pescada Tá ouvindo? Cantei a espada igual É uns 20 kg do espada aí. Graças a Deus É uma salinha ali, galera. E é o nome do bag, mas bag de fita. Aí é um moderado. E o estudo aqui nós agiu com bag de fita. Tem uma roquete diferente aí. Aí, rapaziada. Acabou de tirar a regra da salinha. Parece que deu mais peixe do chiqueiro. Dá uma olhadinha aí. Dá uma filha aí, galera. Vada. Dá uma olhadinha. Dá uma olhadinha. Dá uma olhadinha. Vamos lá! Olha isso que já tá vendo, gente! Obrigado! Aieee! Olha elas, meninas! Olha elas! Vê que como, velho! Vê que ouro, vê que ouro! Vê que nadamos! A loucura aí, rapaz! Vê lá perto, meu carbo, que legal que fica! Olha a loucura! Conta aqui, bá! Conta que a loucura! Olha o sol! Aie, galerinha! Aie, rapaziada! Olha a produção aí, negra! A produção de hoje, vai! O curral chamado costela! Costela! Boca torta! É o curral que tem três nomes, sendo só um! Só um! É coringa! Aieee! Suvinho! Vamos enrolar rene! O chafrão Zé, como é que enrolar rene aí? Vamos ensinar aí! Que o vinho do que sabe não, tá nervoso! Vai ser enxerido, mano! Opa, e desceu aí! Eu rolei o acerto sozinho e acertei! E acertou, fui! Onde está de marido? Para aprender! Calma aí, deixa eu gravar de cá! Agora eu deixo que ensinar a gente que falha e rezado! Segurou, negra! Está com o peixe sardinha! Segurando o peixe sardinha, o peixe leão! Aqui, quando eu faço a rede! Aí, o chumbo é daqui! Aí, tem a fuga! Então, galera! Fim de pesca, né? Fim de expediente, mais uma vez! Louvado seja Deus! Queria agradecer a Deus! E vocês aí, também, nos inscritos, né, meus irmãos? É... Foi uma boa pesca! Deus nos honrou! Nos abençoou com uma pescaria muito boa hoje! Graças a Deus! A gente pegou aqui, em média, uns 40 kg ou mais de espada! Uns 50 kg! Acho que dá uns 50 kg de espada! E outros peixinhos aqui! E vou mostrar pra vocês daqui agora a produção, galera! Dá pra vocês nessa produção aqui, olha! Então, galera! A produção foi essa, né? Que meia cavernada aqui de... De baguim, né? Arenguinha! Pescadinha! Sardinha! Bagre! E duas cavernadas cheias de espada, galera! Graças a Deus! Louvado seja Deus! Só espada de primeira! Espada grande, né? Tá aqui o nosso... Guerreiro trabalhador aqui! Que tá junto comigo na batalha aqui! Meu sobrinho Vladimir ali! E o primo Francisco! E é isso aí, galera! Espero que vocês tenham gostado! Se gostaram, deixe o like! Compartilhe com seus amigos, né? Ative o sino de notificação! Pra não perder nenhum vídeo! Graças a Deus! Hoje são mais de mil inscritos! Né? E foguete não tem ré! Vamos pra frente! Cada vez mais, né? Desistir não faz parte! Espero que vocês tenham gostado com Deus! Até o próximo vídeo! E rock roll! Tchau! Tchau! Tchau!